...esquerdo descaído Madger, Laureta, a dar-lhe apoio. Então, Artur Jorge atirou José Albano, adiantou Semedo sobre o flanco direito, Vermelhinho foi ocupar a posição de Madger no lado esquerdo e o jogador Argelino, que fez uma notável exibição, passou para o lado de Gomes. Alargava-se assim a frente atacante do Futebol Clube do Porto. O Bolonês tardou a perceber as consequências que para si tinham estas alterações. E quando se apercebeu, era tarde. O Futebol Clube do Porto tinha marcado três golos e perdido mais alguns. Aqui, por exemplo, é Semedo isolado e Jorge a impedir o golo do empate. No minuto seguinte, um cruzamento largo de João Silva, Vermelhinho a falhar o pontapé por pouco. E aos seis minutos, o golo do empate. Madger para Gomes, Jorge larga para a frente e a recarga de Vermelhinho. O Porto embalava para 20 minutos de grande nível exibicional. O jogo passou a pertencer-lhe por completo. Semedo do lado direito desbaratava também a defesa do Bolonês. E dava desta forma para Madger atirar ao poste. E na recarga, Gomes punha os azuis e brancos em vantagem. Decorriam 14 minutos e dois minutos depois, Madger sempre ele pela direita e Gomes apenas a ter que empurrar o esférico. Três golos, o jogo parecia decidido. Eu sou muito feliz com o resultado que fizemos. Eu não estava 100% do meio. Eu estava morto, eu tinha o adductor que me fez mal. E eu estava 20 dias que isso treinou. E eu estava com o serviço médical, eu estava muito bem sozinho. Eu joguí o jogo a aproximadamente 70% de minhas possibilidades. E resta todo o trabalho a fazer. E o match de cet après-midi foi muito difícil para mim, principalmente físicamente. E o treinador me fez confiança, eu o remerci. E o mais do mais difícil que eu faço, é de me preparar bem como eles fazem para o futuro.